Cara, você vai precisar da caralha De um PC da NASA Ou do Pentágono, ou um PC quântico Pra rodar isso Ou seja, brasileiro Só vai jogar esse daqui em 2080 Eu tô acompanhando Lords of the Fallen Desde o início Desde o início, quando ele lançou E tava eu na internet Já fiz um vídeo falando sobre ele no TikTok Tava aqui na internet e vi Esse vídeo novo aqui Deles mostrando a Unreal Engine 5 A performance total dela Eu falei, mas o que é isso, né Porque Unreal Engine 5 tá fazendo uns negócios Uns negócios absurdos, né Aí eu falei, vou fazer um react dessa parada E comecei a assistir e tal E vou trazer pra vocês aqui, porque tá magnífico Tá magnífico O que os caras fizeram? Mostraram pra gente até onde Tá chegando o gráfico do Lords of the Fallen Então vamos assistir essa parada Bem-vindos para o Lords of the Fallen Technical Showcase Aqui no Hexworks Nosso objetivo sempre foi Criar a experiência mais imersiva Possível Não, velho, dá uma ligada nisso, cara Cara, você vai precisar Da caralha De um PC da NASA Ou do Pentágono Ou um PC quântico Pra rodar isso Ou seja Brasileiro só vai jogar isso daqui Em 2080, velho Puta, bando de filho do ódio Não tem sentido isso Olha esse gráfico Ô caralha Vocês não tem ódio? Ninguém tem ódio aqui? Todo mundo é tranquilo aqui Ninguém tem ódio aqui De ver um negócio desse Isso aqui vai fritar o meu PC Isso aqui vai consumir a minha alma E a do meu PC Aí eu vou ficar igual o carinha de ontem Com o PC queimado Por causa do Last of Us Remake Bom, isso aí é bom, pô Nossa Esse fundinho com fumaça aí, ó Fala pra mim se não é a cara do Elden Ring Isso aí Quem jogou Elden Ring sabe Quem jogou Elden Ring sabe Era um fundinho aí todo Cinzinha Que você editava Delicinha E funcionava dessa maneira Mas vamos lá Ó É isso que eu ia falar pra vocês Presta atenção Eu tava lendo sobre essa parada Esse game Ele vai ter como se Eles escanearam Corpos reais E faces reais E colocaram Nesse Morfador aí De forma E o que você vai fazer Você vai poder Ir adaptando É O corpo da pessoa E a face da pessoa Com esse Morphe aí E o melhor de tudo Presta atenção Ó Ficou gordinho e obeso Ó Ficou gordinho e obeso Tipo eu Colote grandão pra caramba Um nojo Aí presta atenção Ficou magrelinho Certo? Ficou magrelinho Mas presta atenção A caralha da armadura Se adapta A banha Ou a magreleza Da pessoa Você tem noção? Isso Não é o The Ring Se você tem uma cabeça Do além Ele tem dois tipos De corpo Gordinho e E tem os Presets lá O gordo Não sei o que lá Mas a armadura Filho É a mesma É uma A armadura É a mesma Mas a roupa Ela se adapta A banha O filho do capeta Como é que faz isso? Tem gente que tem dificuldade Pra desenhar um homem de palito Tem gente que tem dificuldade Pra desenhar uma montanha Num papel Que é dois triângulos E começa outro triângulo E em cima do outro triângulo É super fácil Ridículo Mas como é que a pessoa Adaptou a roupa Pra banha do próximo Velho Não, não, não Ô Jenna Não é assim Filho Dark Souls 3 Ele se coloca As gordurinhas Tá Mas a armadura Filho Tem um padrão lá Não é desse jeito A cada 5,0,2 milissegundos Mili Pixel Adapta a armadura Olha isso aqui Olha lá Ela tá tremendo Representa A maior proporção É incrível É incrível Detail Usando Testas de alta Resolução Não Agora pera Esse que é o esquema Presta atenção O cara pegou aí Foi lutar com o Durgonaut Durgonaut Do X-Men Cabeçudo e forte Bombado Na hora que ele dá o jump Ele pulou Ele vai dando zoom Fala o pessoal Que tá com uma GTX 1660 Fala o ódio Que a pessoa deve tá Agora Eles tem um sistema De microtextura Que se você Der zoom Em qualquer lugar É Eu tô ligado Jordan Eu tô ligado Se você der zoom Em qualquer lugar Você vai ver a microtextura Da parada Da roupa Do tecido Olha essa parada Velho Olha a microtextura Do negócio Filho Não tem como Velho Aí Não bastava Não bastava Os iluminados Do além Aqui Os filhos Do além Colocar Microtextura Pro tecido E colocar Tipo de corpo Diferenciado E banha Que se adapta Eles conseguiram Fazer com a ferramenta Da Unreal Engine 5 A adaptação Do tecido Para o movimento O que que o mundo Quer de mim Velho Não basta a gente Trabalhar O que que o mundo Quer de mim Como que eu vou Ser streamer Nessa porra Velho Fala pra mim Olha um comentário Sábio aí Do Pablo Nessas horas Que eu fico feliz De jogar no console Pra não ficar Frustrado Com a minha GPU Cara Essas horas Que eu acho Que eu vou comprar Um Playstation 5 Galera E transmitir pra vocês Aqui De verdade Tô pensando Em comprar O PS5 Ficar de boinha Não tenho Que ficar estressado No PC Eu jogo Um Diablo 4 Jogo umas paradinhas Que é exclusivo A PC E pego Um Playstation 5 Beleza O FPS Vai cair De 60 Pra 12 Mas não tenho Esse problema De ficar estressado Sabe Exatamente Em 2014 Já era bom Já era bom Em 2014 O Lords of the Fallen Aí vai fazer reboot Com o PC Da NASA Olha isso Vai ter Pra roupa Pra tecido Pra metal Pra corrente Pra arma Pra tudo Ai isso Quando eu assisti Isso daqui Eu fiquei puto Quando eu assisti Isso daqui Eu fiquei puto Por que? Tem um negócio No Unreal Engine 5 Que chama Lumen GI Lumen GI Se eu for falar Pra vocês E o que acontece Eles tem um sistema De iluminação global Que o negócio Vai rodando Pro lado Vai rodando Pro outro Assim E eles podem Colocar Como se fossem Umas esferas De objeto Que ajuda A iluminação Em tempo real Olha o que acontece Presta atenção Olha que lindo Aí ó Aí ó Deu merda Com a iluminação global Eles usam Essas Esferas aí De iluminação Pra ajudar O que acontece Quando você coloca Isso daí É O nível de processamento Do PC Diminui De acordo Com eles De acordo Com esses filhos Da desgraça Agora Se eu ligar O meu PC Com essas esferas De iluminação Ele aparece na tela Você é burro Uma mensagem Do meu computador Com tela azul É isso que acontece Aí ó Impacto mínimo Na performance Olha essa estátua Olha essa pedra Olha a textura Como é que um PC Roda isso Pelo amor de Deus Vai se lascar E o que eu fico mais puto Esse Soulslike É o Soulslike Que eu mais estou empolgado Para 2023 O Long foi legal Foi legal Me irritou um pouco Me irritou Tudo bem Não tem problema Eu achei que o Long É muito louco Mas chega uma hora Que eu fiquei meio enjoativo É muito inimigo repetitivo Esse daqui É o que eu mais estou empolgado E em segundo lugar Lies of P A gente já sabe Que Lies of P É o RPG lá do Pinoc O Soulslike do Pinoc Agora Sai um jogo Com esse gráfico O que vai sobrar Mesmo para a gente É Diablo 4 É Diablo 4 Que vai sobrar Para nós Ó Esse vídeo aqui Está no canal Da IGN Da IGN Internacional Esse vídeo aqui É magnífico Esse canal Se vocês gostam De game Vai assistir Esse canal aqui É absurdamente top Agora pera Segura 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 Espera aí Não bastava Você ter Aquele mundo Cheio De 290 bilhões De pixels Por cada centímetro Quadrado Não bastava ter isso Os caras decidiram Fazer um outro mundo Das almas Para coexistir Temporalmente Na mesma gameplay Que você pode mudar A hora que você quiser Para outro mundo Ou seja Tem dois mundos No overlap De mundo Que se você pega Uma 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 lanterna lá Relíquia do além Que vê morto Você consegue ligar A lanterna E tem Dois mundos Dois gráficos Um gráfico Em cima do gráfico Se o meu PC Não roda Nem essa caralha Desse gráfico Fala pra mim Como é que ele vai Rodar Dois mundos Dois jogos Em overlap É lindo É magnífico Eu tô impressionadíssimo É magnífico Se eu pudesse Jogava isso agora Eu vou no desenvolvedor Eu falo Você quer que eu Dê uma carpida No seu jardim Você quer que eu Cozinhe alguma coisa Quer que eu lave Tua louça Só pra poder jogar Isso agora Mas eu não vou Poder jogar isso agora Porque se eu ligar Isso daqui Meu PC queima Isso significa Que nossos artistas E os designers Podem garantir Esses mundos Sentem intrínseco Relentados Como dois lados Do mesmo Coimbo Mesmo se um lado É decidido Mais horrível Ah lá Olha que lindo Não basta você ter um mundo Você tem outro mundo Pra alegria Na teoria No visual É magnífico Pra quem tem um PC Médio É depressivo É depressivo Assistir esse vídeo Você entra em depressão